Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo os Romanos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 8. Irmãos, que vantagens diremos ter obtido a Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é creditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é creditada como atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Salmo responsorial retirado do Salmo 31 Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai, jubilosos. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Evangelho O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 12, dos versículos 1 ao 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiver despronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, deu o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Meditando a palavra de Deus Um aspecto da teologia paulina é a sobreposição da fé à prática das obras da lei mosaica como meio para se alcançar a salvação, dom gratuito de Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso não anula nem contradiz a carta de Tiago ao ensinar que a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, dos versículos 14 ao 26 A obra da fé cristã não é a mera observância de preceitos. Ela é a vivência da caridade, da fraternidade, da assistência aos que sofrem e do temor ao Deus único. A primeira leitura, então, apresenta Abraão como um modelo de fé. Abraão acreditou tão somente no Deus verdadeiro, o que lhe foi acreditado como justiça. Fez a vontade de Deus, crendo em suas promessas. Nesse sentido, o evangelho é também exortação à fé e à confiança em Deus, o Pai. Na primeira parte, Jesus ensina que o discípulo do reino não precisa temer a outro ser humano. Deve, sim, tomar cuidado para não se contaminar pelo fermento dos fariseus, que é a maldade e a hipocrisia. Toda maldade e hipocrisia, disfarçadas como piedade e verdade à moda farisaica, um dia ou outro são descobertas. Na segunda parte, Jesus esclarece que se deve temer apenas a Deus, que pode retirar a vida terrena e lançar a pessoa no inferno. O temor sagrado e reverente a Deus, porém, é devido, mas este temor é bastante diferente do medo. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. E aí